É galera, não está fácil apostar nesse card do BJJBet não, só tem pedreira. E as regras do evento serão um pouquinho diferentes, o que pode mudar tudo. Mas o que esperar do estilo de luta dos atletas após saber essas regras? Fiquem aqui comigo para você saber mais sobre isso. O BJBet vai acontecer neste domingo, dia 1º de agosto, a partir das 17h. E claro, claro que a gente vai fazer live comentando em tempo real as lotes, do jeitinho que a gente sempre faz, do jeitinho que a gente sempre gosta. Então compra o seu paper view, junte-se a nós e bora conversar sobre Jiu-Jitsu, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. Então se inscreve aí para você não perder, vai! As regras do evento serão sobre o conjunto de regras da IBJJF, só que com algumas adaptações. Não tem vantagem, mas tem punição. E a partir da terceira punição é dado dois pontos. Só que se a primeira falta for grave, como fogo de queda, de raspagem, de posição de superioridade, também teremos uma punição de dois pontos. As faltas são cumulativas e a punição grave não gera desclassificação, apenas as gravíssimas. Em casa de empate, as punições não servem como critério de desempate. Uai, Rafa! E se empatar, então? Se empatar no tempo regular do GP, que são de 8 minutos, nós teremos um overtime de 3 minutos. Que se terminar empatado, os árbitros vão decidir. Já nas lutas casadas, o tempo regular é de 10 minutos, o overtime de 5 minutos e se terminar empatado, o resultado é empate. Ou seja, não tem decisão dos árbitros e nem vencedor, é empate. Dito isso, o que esperar do estilo de luta dos 4 favoritos do GP? Bora analisar. De um lado, teremos o Leandro Loh e o Toquinho, ambos muito bons de queda. Ou seja, se tivermos esse confronto na semifinal, podemos esperar o Loh tentando dar o seu famoso double leg e o Toquinho usando o seu wrestling afiado. Então, provavelmente, teremos uma troca muito forte em cima. E analisando pelas vitórias deles no no-gi, o Loh deva buscar mais a pontuação. Já que a maioria das suas vitórias no no-gi é por pontuação. Enquanto o Toquinho, mais a finalização. Principalmente as que envolvem a parte de baixo no corpo. Mas, precisamente, o seu Hugh Huck. E apesar dele não ter feito tanta luta de grappling na sua faixa preta, a maioria que ele venceu foi por finalização. No Hugh Huck e no MMA, de acordo com o site das super lutas, das suas 19 vitórias, 16 foram por finalização. E ele nunca foi finalizado no MMA. Já no grappling das suas 9 lutas que tem no BGG Heroes, nenhuma derrota foi por finalização. Ou seja, fazer o Toquinho dar os 3 tapinhas vai ser um desafio para todo mundo. Não vejo muito alguém puxando para a guarda nessa luta. Vejo uma trocação forte em cima. O Toquinho visando o pé e o Lucy desvencilhando e buscando a pontuação. Do outro lado, temos o Hugh e o Mika Galvão. O Hugh troca bem no wrestling, é bem forte, muito explosivo. E como pudemos ver em sua última luta contra o Tarket no Road to Red CC, ele buscou muito domínio. Então, se o Hugh enfrentar o Mika na semi, provavelmente veremos ele buscando domínio, a pontuação. Já o Mika, eu nunca falei isso aqui no canal, mas ele é muito bom no Scramble, que é aquela embolação na hora da luta. E ele tira muita finalização quando ele se embola. Dá muitos botes certeiros. E não importa qual parte do corpo que esteja, pé, mão, braço, perna, sobra alguma coisa ali, o Mika vai puxar uma finalização. Acredito que ele deva trocar um pouco em pé com o Hugh para sentir a luta, mas logo deve puxar para a guarda, porque ela é muito boa e bem flexível. Então, se ocorrer esse confronto na semifinal, acredito que teremos o Mika buscando mais a finalização, e o Hugh mais a pontuação, o domínio. E para o confronto final, já fizemos vários vídeos simulando isso. Pode dar dois dominadores que buscam a pontuação, que é entre o Loh e o Hugh, a luta que vocês acham que vai acontecer na grande final. Pode dar dois finalizadores, que é o Mika e o Toquinho, que é o confronto que a maioria quer ver. Assim como pode dar um confronto de finalizador e um pontuador dominador. Mika vs. Loh ou o Hugh vs. o Toquinho. E aí que eu te pergunto, com esse conjunto de regra e esses estilos de luta dos lutadores, quem vai ter mais vantagem nesse GP? Quem vai levar para casa 15 mil dólares? Vocês concordam que o Hugh e o Loh vão buscar mais o domínio, a pontuação, enquanto o Mika e o Toquinho mais a finalização? Ou não? Vocês acham que vai ser diferente? Deixa aí aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre Jiu-Jitsu, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E agora é dada a largada para as enquetes. Votem lá na comunidade em quem a Rafa deve apostar no BJJ Pix. Está na comunidade do YouTube aqui no canal. Mas antes disso, assista todos os vídeos que nós fizemos. Volta com consciência, porque a Rafa quer ganhar uma graninha, hein? Ajuda a Rafa a tirar uma grana. E se inscreve aqui no canal, porque domingo vai ter live. Estou esperando vocês, hein? E curta, comenta, compartilha para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Tchau, obrigada.